Olá pessoal, hoje a nossa visita é aqui na Mais, está visitando aqui essa instituição maravilhosa e daqui a pouco vou passar um pouquinho mais de notícias para vocês, vamos lá. E aí você sabe, que assim, descontrolamente, bem descontrolado, que o Papo Curideca vai ser o que mais vai deixar na emenda para cá, né? É 100 mil de emenda, tá? 100 mil reais! 100 mil reais é isso! 100 mil reais! O que você quer é essa? Eu estou cuidadoso com você, eu estou cuidadoso com você, eu estou cuidadoso e tocando isso aqui, destravando o Papo Curideca aqui, que é uma luta muito grande, e que a gente possa também se cuidar, que as pessoas possam vir aqui e ajudar com o recurso, para que vocês tenham um atendimento ainda mais qualificado, tá bom? Não, Deus abre as portas, rapaz, esquece o meu trabalho, tem o suor aí, dá o passo que Deus dá o chão, vai embora, é isso aí, que bom! É verdade, são pessoas que a gente conhece, parceiros que a gente vai agregando, na verdade são um instrumento de transformação social, e essa é a nossa mudança, e aí está sendo um instrumento de uma transformação social, é o que a gente quer, que o Papo Curideca pode, deve estar onde ele quiser, só que nós ainda precisamos transformar a nossa cultura, esse olhar das pessoas da sociedade. Olá pessoal, hoje vim aqui confirmar, não só a nossa emenda para essa entidade, essa instituição maravilhosa, mas também deixar um recado para vocês, porque... Juntos somos a paz! É isso, estamos juntos!